O tempo e o destino O tempo e o destino A alegria e o amor São coisas que na vida recompensam tanta dor É preciso sorrir, sorrir para viver Pois afinal, de que vale sofrer? Chorei para mim mesmo que jamais ia chorar Se a dor me procurasse não iria nem comprar Porque não sei perder, nasci para ganhar Aqui estou, vivendo em debibar Afinal, a vida é sempre igual Afinal, a vida é sempre igual Se um dia o sofrimento atingir meu coração Seguir sempre aviando sem prestar muita atenção Deixei passar o tempo, esse foi meu sofrimento Porque a dor é fruto do momento Jamais será real Tudo aquilo que sonhei A vida é sempre igual Para o pobre e para o rei Mas tudo o que eu vivi Ninguém pode tirar Pois quem perdeu Também pode ganhar Afinal, a vida é sempre igual 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 Afinal, a vida é sempre igual